Oi queridos, tudo bem? Olha a bagunça aqui atrás, a minha geladeira Só tem os nenês aqui, ó Miguel, minha mãezinha amada Que já tá lá no céu Papai, Miguel, Miguel Lolo Miguel, Lolo Miguel no zoológico Alguns lugares aí que eu fui Que eu trago imã Só dessas Gente, tá aqui prontinha já Deixa eu ver Seis e vinte, eu vou sair daqui Às sete horas Eu acabei de Soltar o cabelo aqui pra franja Ficar mais certinho, mas não deu muito certo Tá meio murcho Fazer o retoque das luzes Mas enfim, não é esse o papo Hoje eu vou pra Milão E Tô esperando os bebês O marido já tá vindo, já tá pertinho Lá no fogão já tá a comidinha Deles, né O jantar Aí já deixei prontinho O que é A papinha, né Na verdade a Lolo já tá comendo A nossa comida, né Então Não tem assim muita dificuldade Eu só sempre tenho Batatinha cozida Uma cenourinha cozida Essas coisas Sempre tem Porque aí mistura Põe um caldinho de feijão Põe um caldinho de carne, né E aí fica mais fácil O Miguel come de tudo, né Muito mais fácil Então já deixei tudo pronto E tô indo Tô esperando só eles chegarem Já tô aqui com o meu look, né Tô montada Só tô esperando eles chegarem Pra eu Me despedir Ai Esse voo Hoje é quarta-feira Minha apresentação é nove e meia da noite E Eu chego aqui na No sábado Pouso quatro e cinquenta da manhã Então eu vou ganhar sábado Domingo eu tô de folga É É bem legal esse voo Só que eu fico dois dias, né Amanhã Praticar quinta e sexta Sem vê-los E o coração aperta, né Gente Porque até então Eu só fiz voo rapidinho Indo num dia Voltando no outro O Barcelona também Foi muito rápido Então esse seria o mais longo Aí, né Do mês Mas faz parte Ainda bem que eu saio à noite Eu vou conseguir Me despedir deles agora Dar um beijinho Um cheirinho neles E já vou Porque esse horário tem trânsito Então eu não quero chegar lá Mais baforida Tá bom E aí eu vou mostrando aí pra vocês Vou vlogando O que der pra vlogar Vou mostrar O hotel lá É bem antigo Mas Arona Que é onde a gente fica É maravilhoso O local é lindo Eu acho que eu já mostrei pra vocês aí Deve ter algum vídeo Alguma foto Alguma coisa Eu sei lá No Instagram Do Do lago lá Maggiore De Arona Onde a gente fica Que é muito top Certo Então é isso, gente Eu tô ouvindo um barulhinho Que acho que eles estão chegando Minha mala já tá no carro Já tá tudo ok Eu só quero aproveitar Essa meia horinha aí Pra cheirar eles Muito, 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 muito Eu vou com o coração apertado Eu prefiro ir Eu prefiro sair Quando eles não estão Mas Faz parte, né gente Faz parte Quando é final de semana Que eu sei Que eu fiz um voo Que eu saí no domingo De manhã Mas aí meu marido Já saiu com as crianças Também foi na casa da minha sogra Então também Fico com o coração tranquilo Porque as crianças amam Ficar lá Minha sogra Meu sogro amam Estar com os netos Com o filho, né Que é filho único Enfim É Aí dói a minha saudade Mas eu sei que eles ficam bem Então hoje o maridão, né Vai encarar tudo sozinho Aí banho Papinha Tudo Porque eu só vou cheirar eles E vou vazar Beijo Gente, ó Minha preparação aqui Ah, meu presente Dia das mães Já mostrei Que meu marido Quando eu fazia uma caneca Feliz dia das mães Aqui tem foto Da Lulô Do Miguel Dele também, né Que ele fala Eu tenho que estar na foto Tomando um café, gente Porque, olha Eu vou parar São duas horas de voo Quase, né E Acho que Frankfurt é o mais longo Frankfurt, Londres E daí vem Milão Eu acho Da Europa Que a gente faz E eu tô num cafezinho E dependendo do horário Que eu chegar lá no No aeroporto Vou tomar outro café Porque Não que café Tira meu sono, tá Não tira, não Café, ele Ele não é uma coisa Que eu vou tomar E vou ficar a noite inteira Ligada Não É Eu quando eu tenho Sono Mas eu tenho sono Eu Fico Nada assim Tira meu sono Claro Eu fico alerta Eu consigo dirigir E tal Nunca tive problema De ter que parar E não vou conseguir Voltar pra casa Não Não tenho isso Eu vou mascando Um chicletinho Põe um ar-condicionado Mais no geladinho Uma musiquinha Eu sempre venho de boa Mas O café Ele A cafeína Dá uma Certa agitação, né Então Isso aí é bom Chegaram Deixa eu abrir Portão Meu marido tá sem o controle Oi, queridos Já cheguei Deixa eu acender a luz Esse Melhora Melhora Cheguei no aeroporto Eu tô aqui no estacionamento Eu paro no edifício garagem Então Tá meio garuandinho Não tem essa preocupação De pegar chuva Eu já paro aqui Já pego o elevador E são seis andares No edifício garagem Pra quem não conhece O aeroporto aqui de Guarulhos Tá enorme, né Então tem um estacionamento Que são seis andares Que é no terminal 3 Que é onde Eu já saio aqui Pego o elevador Porque eu gosto Porque eu gosto De parar bem em cima No quinto Eu tô no quinto piso Porque Tem menos carro Ela tá bem Bem tranquilão Não sei se dá pra Acho que não vai dar pra reparar Mas os Os pisos mais lotados Zero Um Menos um Dois São os mais lotados Então eu venho aqui pra cima E cheguei cedo E cheguei cedo São oito e Deixa eu ver Oito e Nem oito e meia ainda Oito e vinte e nove Eu saí de casa Umas cinco Pra as sete Sete horas E eu achei que ia pegar Trânsito Super tranquilo Eu venho Em uma hora e vinte Eu chego aqui Bem assim Bem tranquilo Eu peguei uma chuvinha leve Na Fernão Dias Isso é bem chato Precisa trocar a paleta Do meu carro Aqui no limpador De para-brisa Então eu fui com mais cuidado A gente vai mais devagar E agora eu vou chamar Meus gostosinhos aqui Pra falar que eu cheguei Falar com eles Dar mais uma última Olhadinha neles E vai dar pra tomar Um cafezinho Ali no No saguão Porque eu já saio daqui Pego o elevador Na esteira E já vou pro Pra sala de embarque No terminal 3 Tá bem pertinho Como eu ainda tô Na escala mangue Eu não faço reserva E nem sobreviso Então sobreviso em casa E a reserva é lá No terminal 2 Então eu tenho que parar O carro aqui E dar uma caminhadinha Quando for pra fazer reserva Mas tudo bem Muito melhor assim Porque as reservas São bem menos Comparado aos voos E também pra sair É bem tranquilo Porque eu saio Aqui já o desembarque Escadinha rolante Já venho pra esteira E já tô aqui No edifício garagem É muito prático E é isso gente Agora eu vou Falar com meus pequenos E vou descer Vou tomar um cafezinho gostoso E aí vou lá pro D.O. Né? Já fazer as preparações Pro voo Encontrar a tripulação E hoje eu vou fazer Um voo com a Com outra instrutora Porque A minha instrutora Foi fazer um cheque Alguma coisa assim De 50 E Ah! Falando nisso Saiu a escala de outubro Mas depois eu falo pra vocês Da escala Ou nesse vlog Ou faço um outro vídeo E Eu vou fazer o ensino Do 50 Yes! Ai! Eu queria muito Muito Eu amo Airbus Amo Boeing também Mas eu amo Airbus O avião é top E Tem os destinos Que eu quero ir Que é Nova York Que é o 50 Que tá fazendo Se bem que isso troca muito Gente Esse negócio de equipamento O bom é ter A carteira de todos mesmo Porque aí o leque de opções Aumenta Então eu vou fazer o ensino São vários dias Então eu não sei se tá certo O que lá Depois eu vou ver E é isso gente Então deixa eu chamar meus pequenos E Tomar um café E a gente se vê Provavelmente Amanhã Chegando em Milão Tá bom? Beijo pra vocês Tchau! Bom dia pessoal São Meio de 40 Já chegamos Já cheguei aqui no hotel Vou mostrar pra vocês O quarto Que é bem simples O hotel é bem antigo Mas o lugar Que a gente fica É bem bonito E aqui tá 5 horas Pra frente Então são Meio de 40 Aqui é 5 e 40 É isso? E a gente combinou Às 3 e meia Às 3 horas De se encontrar Aqui na recepção Pra comer Aqui o lugar é lindo Gente Muito bonito Eu acho que a hora Que a gente sair Já vai tá Meio escuro Mas o quarto É bem pequeno O hotel é bem Bem pequenininho Eu vou mostrar pra vocês O quarto O voo foi tranquilo Super cansativo O passageiro Passou mal Mas Nada sério E é isso gente Agora eu vou tomar um banho Dar uma descansada Não vou dormir Porque senão vai ficar ruim Para as 3 horas Meio de 40 Já Nem vale a pena Deixa eu mostrar pra vocês O quarto Olha Bem pequenininho Ainda que tá reformado Tá gente Ó Entra aqui A minha vista Hoje Não é legal Não tô com vista Pro lago Bem pequenininho Bem pequenininho Espaço Eu que sou grande Sofro aqui E é isso Depois eu mostro mais Pra vocês Beijo Olha Olha o looks O passeio Vou dar uma voltinha Antes que escureça Pra mostrar pra vocês Aqui um pouquinho Olha o tamanho do elevador Cabe duas pessoas Esse é o hotel Gente O lago aqui Uma ciclovia Bem na beira Do lago Lá é o lago Maggiore Vou chegar mais perto Lá Pra vocês verem Um parquinho aqui Para as crianças Eu vejo essas coisas E eu já penso Nos pequenos Tem como Tudo que a gente faz A gente lembra deles Aqui é uma cidade De veraneio Deles aqui Arona E final de semana Quando a gente sai De sábado De domingo Principalmente Tem que sair Bem antes Geralmente a gente sai Com duas horas e meia Antes A apresentação E Da decolagem Então Sempre horário de Brasília A gente nunca mexe No nosso relógio E O que eu ia falar É No domingo A gente sai mais cedo ainda Com três horas De diferença Porque é muito lotado Muito, muito cheio Olha que lindo Tem passeios De barco Olha lá em cima Aquele castelo É muito bonito Aqui, gente Para caminhar Aqui é bem gostoso Ó Porque aqui, gente Deve ser Duas, três, quatro, cinco, seis Mais sete horas Seis e pouquinho Da tarde deles Criançada no parque Olha que delícia Olha que lugar gostoso Então compensa, gente Então compensa, gente O hotel É bem Bem antigo Mas compensa Todo esse visual Aqui, ó Poder caminhar Ali tem vários restaurantes Tem mercado Também Comprar umas coisinhas Diferentes Olha o visual Eu vou voltar por lá Para mostrar para vocês As lojas Bem caras, tá, gente? Aqui Muito caras As coisas Justamente por ser Essa cidade De veraneio Cheiro de comida Me dando fome Eu só tomei café da manhã No avião, né? Gente, aqui, ó É uma famosa Sorveteria Aqui, ó Gelateria Marcella Um sorvete De pistache Nesse lugar Depois do jantar Eu vou com certeza Chupar uma bolinha Me dá o direito De chupar uma bolinha De pistache aqui Muito gostoso Também tem artistas De rua As ruazinhas são muito assim, ó, gente Bem estreitinhas, ó E passa carro, tá? Bem estreitinhas Tudo muito antigo, né? Bem europeu Olha que lindo Ó, tudo Minhas lojas caríssimas Minhas lojas caríssimas Tem muita coisa bonita aqui Bom, Milão, né? Eu não sou muito Não entendo Muitos que eu gosto de moda Mas a semana de moda, né? Geralmente em Milão Então é Ó, 159 euros Por exemplo 129 129 É só multiplicar aí por Acho que tá 4,30 Mais ou menos o euro Ó, os precinhos bem salgadinhos Ó E assim vai Lógico que não estava mais Vamos voltar Vou voltar porque eu quero achar o mercado Comprar umas coisinhas no mercado Um azeite Uma Nutella Que eu não comprei em Barcelona Porque não achei Vamos lá Ó, aqui eu tô fazendo o caminho contrário Eu vim por lá pelo lago Estou voltando por aqui Pelas lojas Caríssimas de chiquera Ai, passei por esse casal aqui na ilha E hoje é um dia de semana, né? Então esse daqui é sábado e domingo, gente Sexta, sábado e domingo Ferve, ferve, ferve Aqui, ó, a Marchella Que depois nós vamos tomar sorvete Olha aí Vamos ver agora Esse amaranto café é bem gostoso também, ó Esse aqui de final de semana é cheio Hoje tá bem tranquilo Tô aqui fazendo hora Gente, vocês perceberam que eu não tirei a maquiagem, ó? Não tirei Eu tô bem passada essa maquiagem Olha isso O batom no meio do voo eu tirei Eu tirei da escova-dente Ele começa a sair no meio, sabe? Aquele batom da Eudora Dezoito horas tem funcionado E passei só um batom No voo ainda Então tô com o mesmo E... Porque eu tomei banho Mas pescoço pra baixo Nem tirei a maquiagem Pra justamente sair e mostrar pra vocês Um pouquinho aqui de Arona Porque amanhã provavelmente eu vou dormir Muito, né? Vou dormir o máximo Aproveitar pra dormir Provavelmente eu nem vou sair E agora eu tô aqui Encostada na cama Fazendo horas São duas e dez A gente marcou as três horas pra comer Tô morrendo de fome Deixa eu falar pra vocês, gente Eu fiz, ó É o segundo retoque Que eu faço de micropigmentação Ficou bem natural, né? Ficou bem bonita Aqui, ó Saiu só esse esmalte Ai, que bonitinho Deixa eu mostrar Essa aqui tá mais bonita Ó Ai, foca, ó São aviõenzinhos, tá vendo? É um carinho de avião Será que tá focando? Ai, que bonitinho E essa daqui já saiu, ó Descascou E... Não pega, gente Eu fiz Não pegou nada na primeira vez E... Aí ela fez o retoque Ficou alguma coisa Aí eu fiz... Depois de trinta dias, né? Aí mais trinta dias No caso eu fiz na... A gente ficou quarta, ontem Eu fiz na terça-feira Então tá bem recente Aí ela pede pra passar Manteiga de cacau É o que eu tô passando Eu gostei Tá bem natural Bem bonita Só que a minha pele Ela cicatriza muito fácil Sabe? Ela tem uma cicatrização Que de um jeito é bom, né? Mas de outro não é Porque... Sai, né? Ela expulsa o pigmento A... Tatu não, né? Porque a tattoo Ela é mais... Uma camada bem mais profunda E a micropigmentação É bem mais superficial Mas eu achei bonito Achei que ficou bem natural Eu só quero que fique, né? Porque, ó... Olha o fiozinho Ó, ela faz bem fio a fio Tá vendo? Porque é aqui no início Que eu tenho mais falha E mais aqui no finalzinho, ó Ficou muito legal Só que a minha pele absorve tudo, gente Vamos ver se dessa vez, né? Já é a terceira vez Segundo retoque E é isso Olha como tá a minha raiz Olha só como o meu cabelo Eu tô tomando o pantogar, né? Ou seja, eu tô no final da caixinha Então, olha como cresceu o meu cabelo Olha Dois dedos de raiz Então tem que fazer Também não cortei ainda Tá meio sem corte Não sei se eu deixo crescer um pouquinho Tá em dúvida É isso Olá, queridos Vim encerrar o vlog, né? O vlog de Milão Falar pra vocês que eu dormi A manhã inteira Inteirinha Não saí Também não tem sol Não fez um dia assim Tão lindo aqui Ainda bem que ontem eu saí, né? Pra mostrar pra vocês Um pouquinho aqui Dos arredores, né? De Arona Porque hoje, gente Eu não coloquei o pé pra fora Nem café da manhã eu tomei Vocês acreditam? Realmente eu tava muito cansada Muito sono acumulado E é isso, gente Eu tô até com a cara inchada Eu tô maquiada, né? Lógico, tô pronta Mas eu tô até com o olho inchado Passei um marronzinho aqui Pra dar uma disfarçada Mas eu dormi muito É bom, né? Porque agora Nossa apresentação é uma e cinquenta Já tô descendo E o pouso é quatro e cinquenta da manhã Se não me engano Então é um voo longo, né? No meia-sete A gente não tem o descanso Não tem sarcófago Então a gente tem o descanso Numa poltrona É bem cansativo Eu que sou alta A gente fica bem encolhido Não dorme bem Porque tem barulho De passageiro passando toda hora Mesmo que seja noturno Então E eu queria chegar inteira Pra aproveitar bem o sábado Pros filhotes, né? Não vou dormir Vou dormir só à noite Mesmo na hora de dormir Pra curtir bem o final de semana Certo? Queria falar pra vocês Que eu tô amando fazer os vlogs Tô amando a troca Que a gente tá tendo Vocês sempre estão presentes Me motivando E a gente bate um papo Pelas redes sociais E isso me faz Me faz sentir tão sozinha Porque como eu já comentei com vocês Essa profissão É uma profissão Que a gente fica muito solitária, né? Porque embora eu esteja cercada Pelos meus colegas aqui Da aviação A gente vai jantar junto Tudo Às vezes quando há mais afinidade A gente sai passear, né? Mas não é a mesma coisa, né? Porque amigos mesmo Que a gente tem vínculos A gente fica longe Não consegue ver sempre E a família principalmente, né? Esse é o meu voo maior Que eu fiz depois Do retorno da maternidade Então tô sentindo muita saudade Dos meus pimpolhos Gente, vocês não têm noção Eu fico vendo Revendo os videozinhos deles Enfim É difícil Então eu fazendo os vlogs Eu não me sinto tão sozinha Eu vou conversando com vocês Mostrando as coisas Respondendo depois os comentários E eu adoro Tô amando essa Essa nossa aproximação Espero que vocês também Estejam gostando Fiquem sempre por aí E um beijo Bom final de semana E um beijo